Oi meninas, então eu aproveitei que gravei um vídeo das comprinhas fashion que eu fiz na Jajuelo e tô fazendo um novo vídeo pra vocês. Eu recebi várias coisas bacanas aqui que eu tô vendo. Ó, começando a mostrar esses esmaltes aqui da Realce. São esmaltes de uma nova coleção, chamado Coleção Cotton Candy. Olha que coisa mais lindona, gente. É muito bonito, ó. Vou puxar um zoom aqui pra mostrar pra vocês com mais detalhes, ó. Tem esse aqui que é lindo, que é o textura... Ih, textura fosca! Todos são de textura fosca? Não, só esses dois aqui. Esse e esse são de textura fosca, que vão ser os próximos que eu vou usar, porque eu achei eles lindos. É um rosa com um fundinho vermelhado e esse aqui é um azul com fundo colorido. Esse aqui é um brilho, um glitterzinho, que parece um algodãozinho doce mesmo, bem bonito. O nome dele é Flaquinho de Neve. Esse azul aqui é um azul cor de... cor... esse cor aqui do... qual é que é o nome aqui, negócio? É... cor do... ai! Do algodão, ó. Do algodão doce. Esse aqui é o pedacinho da nuvem, esse aqui é o Flaquinho de Neve, esse é o Açúcar Cristal e esse aqui é o Candy Cotton Candy, perdão. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor, gente, vocês não fazem ideia. Na verdade, deve fazer, né, com essa minha cara assim. Recebi também dois pigmentos, cor 06 e o outro é na cor 22. Gente, esse rosa é lindo. Bem bonitos também. Esse aqui eu acho que vai ficar bom com esmalte, olha que coisa grata, que gracinha, ó. Eu acho que eu vou fazer bem com o tutorial usando os dois. O que vocês acharam? São lindos, né? Amei! Outra coisa que veio aqui também é uma coisa que eu amo e que no momento eu estou precisando que eu já estou transparenta. Que é isso aqui. Porra de Transluxo Universal da Dylos. Um fozinho solto. Que aí eu não vou nem abrir pra não fazer besteira, mas ó, muito bacana. E ele vem... quantas? 3 gramas. 3 gramas. Vem bastante produto aqui, acho que vai dar pra usar e é buzain. Outra coisa que eu recebi também, que eu vou até abrir, que eu sou dessas, né? Foi esse blush aqui, da Dylos. Pra ser sincera, eu não sabia que eles estavam com essa coleção tão bonita assim de blushes. Olha, é um marronzinho, um dourado. Olha, bem bonito. Acho que eu vou até fazer um swatch aqui pra não estragar a flor. Ah, ele é bem clarinho, ó. Na verdade, isso aqui tá mais pra um iluminador do que pra um blush, né? Deixa eu ver aqui na pele. Ah, não. É um blush mesmo, ó. Na pele ele fica mais escurinho, ó. É isso aqui. Viu? Nossa, o cheirinho é uma delícia. O cheirinho de talco de neném. Já tô derretendo, gente. Já tô na derretância. Recebi também uma coisa, gente, que toda vez que eu via... Isso aqui, no vídeo das pessoas, eu falava Eu preciso de um pra mim. Eu preciso de um pra mim. Eu preciso de um pra mim. E a Dylos me escutou, me sentiu aí do outro lado da tela. E eles me deram, que é um pó iluminador facial. É um pozinho. Gente, olha isso aqui. Deu pra ver, né? O brilho. Agora eu vou passar aqui do lado. Eu vou fechar pra não fazer uma lambança. A embalagem é super fofa, olha. Parece a embalagem do pozinho. Do pó grande, mas é uma palesa filhote. Ó, vou passar aqui pra vocês verem. Ai, Jesus, olha que coisa mais linda. Ele é dourado, mas ele tem uns reflexos do... Eles tem um reflexo meio rosado. Sei lá, gente. Acho que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Coisa mais linda da minha vida. Dylos, como eu te amo. E outra coisa que eu recebi também foi esse batom líquido, efeito mate, que, né... Como eu não amo batom líquido, Zé Dylos? Todo mundo, quem não tem, quer ter. E quem já tem, quer ter todos. Que é o meu caso, né? Esse aqui eu ainda não tinha, sacou? Cor... Balancer. Esse vermelhinho aqui. Então, meninas, foram esses os meus recebidos da Dylos. Eu amei! Muito obrigada pelo carinho e pela parceria de sempre. Eu adoro experimentar essas coisinhas novas que vocês me mandam. Com certeza vocês verão. É a resenha desses produtos lá no blog, que eu sempre tô antenadíssima e postando tudo da Dylos, que eu amo. Então é isso, meninas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. E, é claro, compartilhar esse vídeo com as amigas. Um enorme beijo e até os próximos!